Sou Chapeuzinho, sou Chapeuzinho Ei, diz aqui que eu não posso derrubar a de tijolos Ei garota, quem é você? Pra onde vai? Escute velho, leia isto Chapeuzinho Vermelho Um dia Chapeuzinho Vermelho ia levando uma cestinha pra sua vovó quando encontrou o lobo O lobo disse, alô Chapeuzinho Vermelho, para onde vai? Chapeuzinho disse, vou para a casa da vovó Aí o lobo correu para a casa da vovó, engoliu a vovó, vestiu a camisola dela Alinei posta a cama da vovó, quando Chapeuzinho bateu na porta o lobo disse Entra Chapeuzinho, o que foi que você trouxe pra mim? Chapeuzinho Vermelho disse, olha o telegramente que a senhora tem vovó Ih, eu estou atrasado, ainda não cuidei da vovó Atalho para a casa da vovó Seu grau Chapeuzinho, sou Chapeuzinho Entre! Entre, querida! Ei, que que é a velha? Querida! Ih, que oriões que a senhora tem vovó Tão para ti! Que oriões de oriões que a senhora tem vovó Que beijões que tem também! Ah é! Orelhas grandes tem você! Ah é! Pecante tem você! Capa vermelha tem você! Vó! Você é um lobo muito mal disfarçado! Tchau! 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 Tchau!